Eu quero saber o seguinte, se a pessoa fizer hoje um projeto e tal, em quantos dias está recebendo a cozinha? O prazo normal de cozinha é de 30 dias, mas hoje, Eternox e Neumann, 10 dias para entrega e montagem. 10, entrega e monta? Exato, entrega e monta a cozinha. Universo das cozinhas, isso para o modelo? Neumann e Eternox. Tem umas 10 portas. Tá certo. E ele trabalha com toda a linha também de Todeskine, ó, exemplo aqui em Todeskine com preço especial. Exatamente. Esse modelo qual que é? Esse é o Taiga. É. 7 pagamentos, R$219,00 com 5 anos de garantia. E dá uma olhada agora, ó, nessa mesa aqui, ó. Tá vendo? Mesa, 4 cadeiras e tal. Preço normal R$199,00. Só que você fazendo um projeto e fechando o negócio, quanto paga na mesa? Nada de brinde. Nada. Qualquer compra, qualquer valor. É. Comprou a cozinha comigo, vai à mesinha e as portadeirinhas de brinde. Vamos mostrar mais daqui, ó. Vamos, vai. Ó, tem uma parte completamente de dormitórios que você pode fazer com o universo das cozinhas. Aí você escolhe a cor da madeira, puxador, escolhe tudo. Exato. Faça o projeto da sua casa toda. Armários de cozinha e de dormitórios. Faça com o universo das cozinhas que tem várias opções, te dá a garantia, né? Isso. 5 anos. Perfeito. Vamos falar alguma ideia de preço para a linha de dormitórios ou não? Pode ser. Pode ser? Então, vem cá. Qual modelo? Esse? Esse todo este. Esse branco, tá? Isso. 7 de pagamento para o 219 também. 7 de 219. Tá vendo? Cozinha, dormitório, o universo das cozinhas. Você pode fazer de segunda a sexta, das 9 às 20, sábado até às 18, o orçamento. E no domingo vai ter plantão. Vai. Nesse e no próximo vai ter plantão. Das 10 até às 16 horas. Das 16, exato. Aqui é na Lapa, Rua Monteiro de Melo, 199. O telefone? 3873-9919. Trazendo as medidas do Projetinho na Hora? Rapidinho. E baratinho. Vem. Aproveite, o universo das cozinhas.